Cara, o telespectador. Faladinha, hein? Não vai dar PT, hein, Rodrigo? A gente tá no meio da estrada, tamo a caminho. Fred, eu vou desligar isso aqui quando eu for fazer xixi, hein? Nada de caminho brilhante. Pra onde você tá me levando, hein? Lindo lugar, né? Isso é pequeno, velho! Ei, Marco! Sai daí, velho! Espera aí, cara. Foi? Escuta, escuta. O que foi, Alex? Escuta. Tem alguma coisa estranha, mano? A gente não tá certo ter alguma coisa errada. Camila, Camila. Vem embora com o avô... Comigo! 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 Eu tô perdida! Tem alguma coisa? Fim! Vem! Ai, que vida porra! Alguém! Aaaaaaah! Você tá me dando tempo da gente! Aaaaaah! A CIDADE NO BRASIL